Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês galera Dessa vez pra mais um tutorial de camuflagem Dessa vez eu vou fazer uma camuflagem do Pokémon especificamente uma do Pikachu Que é bem fácil de fazer e fica muito legal na sua arma, beleza? Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor cara, clique aqui embaixo no botão inscrever-se Pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplays, dicas de classe, tutoriais de camuflagem Supply Drop Opening, Livestream Tudo de legal que eu estou trazendo aqui de Black Ops 3 e dos demais CODs é claro Também, beleza? Então vamos ao que interessa, vamos a camuflagem Botão Start aqui Ou botão Option, como vocês prefiram chamar Sempre tem alguém que pergunta em qual level que libera a oficina de pintura Galera, a oficina de pintura já vem liberado Basta você apertar aqui Só lembrando que se você joga na antiga geração Não tem essa opção Então deve ser por isso que tu está perguntando Então na antiga geração não tem Só na nova geração e no PC Então vamos lá, vamos ao que interessa A oficina de pintura Dessa vez eu vou dar como exemplo aqui a KN44 Vamos começar aqui com o nosso clássico Quadrado Arredondado Vamos esticar em toda a nossa arma aqui Tranquilovski A gente vai usar o amarelo Um, dois, três, quatro Ficou bugada ali a cor Mas agora sim, esse amarelo aqui Bom, vamos começar aqui pegando O círculo completo Deixa eu pintá-lo de preto Beleza Deixa eu colocar aqui Mais ou menos aqui Aqui está beleza Copia mais uma vez Vamos colocá-lo aqui Mais ou menos assim Agora a gente copia aqui mais uma vez Vamos pintá-lo de branco E vamos colocá-lo aqui dentro Do nosso olho do Pikachu Moleque doido Vamos copiar mais uma vez E colocar aqui do outro lado também Beleza galera Isso aqui era isso Vamos copiar mais uma vez aqui Dá pra gente utilizar aqui A gente vai utilizar o vermelho Só que não é esse vermelho aqui Tem que ser um vermelho mais claro Pode ser esse segundo vermelho aqui mesmo E vamos colocar aqui a nossa arminha marota Deixa eu ver mais ou menos Assim tá beleza Copia mais uma vez Vamos colocá-lo aqui Mais ou menos Aqui tá de boa Agora você copia mais uma vez Pinta de preto Aperta o quadrado Só pra ficar em volta ali Na primeira também a mesma coisa Pinta de vermelho Aperta o quadrado Beleza Agora a gente tem que fazer O nariz dele aqui Qual que a gente pode utilizar Vamos ver Pode ser esse daqui O triângulo Vamos pintar ele de preto Pra vocês verem melhor O que eu tô fazendo E vamos colocá-lo aqui Beleza Calma aí Vamos colocar ele aqui Tem que ser bem pequenininho Aí é mais ou menos assim Aí você coloca ele aqui Tranquilo Tranquilo Que era mais ou menos isso Agora a gente tem que fazer a boca Vamos fazer a boca aqui A gente vai utilizar esse aqui Quarto de um círculo Vamos pintá-lo de preto Vamos dar uma diminuidinha nele aqui E vamos utilizá-lo Mais ou menos assim Copiar mais uma vez Aperta o botão Aquele botão Toque Screen Aqui no Playstation 4 Beleza Vamos copiar mais uma vez Vamos colocá-lo aqui Mais ou menos assim Copiar mais uma vez Vamos colocá-lo aqui Do outro lado agora Na verdade é melhor a gente utilizar outro Vamos dar uma olhada aqui Que a gente pode utilizar aqui Pra fazer essa parte Senão não vai ficar bacana Aquele dali Não vai ficar muito bom Vamos ver qual que a gente pode utilizar Vamos ver se isso aqui dá certo Vou tentar de preto aqui Só pra gente poder moldar aqui Calma aí galera Que eu tenho que achar um legal Esse aqui eu já tinha refeito Mas eu não achei que ficou bom Vamos ver se com esse aqui dá Esse aqui vai ficar um pouquinho melhor Vamos botar esse aqui mesmo Copiar mais uma vez Vamos girar ele aqui Vamos colocá-lo aqui Não ficou perfeito Mas Ficou mais ou menos Agora a gente coloca aqui também Beleza Agora a gente tem que pegar O círculo mais uma vez Cadê? Aqui Vamos colocá-lo O círculo aqui no meio Vamos arrastá-lo pra trás Das nossas coisas aqui E vamos colocar A cor nele aqui Pode ser esse vermelhinho Mais claro aqui galera Tem que puxar Tem que puxar Bem pra trás aqui Aí Show Agora a gente vai copiar Copiar não A gente vai escolher um aqui Vamos ver Vamos ver Pode ser esse daqui Vamos colocá-lo aqui Bem pequenininho Na moral Só pra dar um detalhe técnico ali Beleza Aí você vai apertando aqui O L1 Só pra deixar um pouquinho mais Ele escurinho Aquele branco lá Vocês estão vendo Que tá mexendo ali Na opacidade Você deixa no 20 Agora a gente pega Mais uma vez aqui O círculo Vamos colar aqui Beleza Esse aqui é um pouco Mais escuro Pode ser esse segundo aqui Vamos arrastar lá Pro final Beleza Ficou legal Esse lado Deixa eu só fazer Uma parada aqui Vamos pegar aqui Vamos colocar aqui Tá de vermelho Diminuiu um pouco A opacidade dele Colocar aqui em 40 Copiar mais uma vez Vamos colocar no outro olho Aqui Esse aqui não vai aparecer Muito Mas Só aparece um pouquinho Beleza galera Desse lado aqui Era mais ou menos Isso É só a língua dele Que não ficou perfeita ali Mas não faz tanta diferença Também Porque não vai aparecer Muito na nossa arma Aqui Dá pra gente deixar Assim Eu só vou fazer Uma pokebola Pequenininha aqui Pra dar um detalhe Técnico Vermelho Isso aí Deixa eu só Ver uma parada aqui Calma aí Calma aí gurizada Aí beleza Tava só botando aqui Pra poder ver Como é que é A pokebola Que eu não me lembro Vamos colar aqui Vamos chegar aqui Apertar quadrado Na verdade Isso aqui tem que ficar Um pouquinho mais atrás Aqui Beleza Agora a gente vai fazer O seguinte A gente vai pegar O semicírculo Vamos colocá-lo Aqui Mais ou menos Assim Acho que tá bom Deixa eu só Tirar aqui Pra não fazer certo Tinha aqui Depois eu boto de novo Aí acho que tá certo Agora Vamos colar aqui de novo Vamos pintar de preto Vamos colocar aqui Pra trás Aí agora sim Ficou perfeito Agora a gente vai utilizar Pode ser o i mesmo Vamos girar aqui Pintar ele de preto Vamos colocar ele bem Aqui no meio Beleza Mais ou menos Assim tá bom Agora a gente vai pegar O círculo de novo Como eu falei É uma camuflagem Bem fácil Que vai ficar muito bacana Vamos colocar aqui Acho que tá no meio Agora a gente vai colocar aqui Ela de branco Beleza Agora a gente vai pegar o preto Colar aqui Calma aí Pode ser o branco mesmo Vamos botar de preto Agora a gente aperta o quadrado Bom Vamos deixar assim A gente copia mais uma vez Coloca de branco agora E dá uma diminuída Assim Beleza gurizada Desse lado era isso Agora a gente só vai copiar aqui E vamos colocar Aqui do outro lado Da nossa camuflagem Calma aí Aí beleza Então tá aí galera Nossa camuflagem Do Pikachu Ficou muito show Eu vou testar Pra vocês verem Como ficou bacana Então vamos salvar Aqui no Paint Jobs Seria só que ficou legal Agora é claro Que a gente vai testá-la Então vamos aqui Em jogos personalizados Vamos criar a classe aqui Deixa eu criar a classe aqui De KN44 Pinturas Vamos colocar ela aqui E vamos começar aqui galera Bom galera O vídeo de hoje era esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito Pra ajudar na ligação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Que vocês acharam Dessa camuflagem Desse vídeo de hoje Caso você tenha algum tema Que você quer que eu faça Camuflagem Deixe aí nos comentários Tem alguns que estão pedindo aí Só que são emblemas Que eu não consigo fazer Galera Então Eu vou ver se consigo Alguma forma de fazê-los E quando eu conseguir Eu trago para o canal Então não fiquem pensando Que eu não quero fazer O que você pediu Mas tem coisas Que é muito difícil Então eu tô tentando fazer Beleza Só lembrando galera Que eu tô postando esse vídeo Que eu tô na praia Então se você comentar Alguma pergunta Alguma coisa Eu não vou responder vocês Mas assim que eu voltar Eu responderei vocês Beleza gurizada Vamos esperar dar o tempo Aqui pra gente poder ver A nossa camuflagem Que ficou muito legal Camuflagem simples Pra caramba Mas fica bacana Seja só Aparece pouquinho Mas ali a pokebola Aparece bastante também Vamos recarregar pra ver Ó Quando você recarrega Aparece bem aqui na KN Ficou show velho A língua dele Não ficou tão perfeita ali Mas Assim olhando na camuflagem Aqui ficou bacana Então se você quiser Recriar Fique à vontade Tá mais aí Tá aí mais uma camuflagem Que eu tô fazendo para vocês Tem uma play-ish Só de camuflagem Com umas camuflagem bem bacana Se você é novo no canal Não é inscrito Se inscreva E se você quiser ver a playlist Basta entrar no canal Que tá bem em cima As playlists de camuflagem E todas as playlists De Black Ops 3 Que eu estou trazendo Aqui para o canal Então era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho